Próximo estado do Rio de Janeiro, em seguida o Espírito Santo, primeiro parlamentar do Rio de Janeiro, deputado Alessandro Molon. Porque prometi defender a Constituição quando cheguei nessa casa, porque não há crime de responsabilidade no parecer do relator, porque respeito o voto do eleitor brasileiro e porque luto pela democracia no meu país, meu voto convicto é não. Deputado Alessandro Molon, da Rede, do Rio de Janeiro, votou não, totalizando 71 votos.